Oi, Grupo de Podcast 5. Aqui estou, Sterling Lorenzo R. Patocznik, e neste vídeo eu vou lhes falar do que é preciso para ser um bom líder, um excelente líder. Eu estimo, mas lhes cumprimento no nome de Jesus Cristo. Agora primeiro vou lhes falar, para ser um bom e excelente líder, sempre deves de não ser corrupto, deves de ser honesto, falar a verdade. Quando a gente vê que você fala com a verdade, a gente gosta de você. É assim, e quando a gente gosta de você, a gente quer te seguir. Tem. A gente quer seguir-te. Seguir-te. Então olhando isso, é muito importante não dizer mentiras, não ser mentiroso, ser honesto, não corrupto, dizer a verdade, ser quase sempre transparente com a gente. Quando faz isso, isso ajuda para ser um bom líder, porque um líder tem que inspirar confiança. Um bom líder tem que saber como trabalhar em equipe. Se você pode trabalhar em equipe, tem muitos pontos ganhados. Tem de ser também muito estratégicos. Tem de ser muito estratégicos. Tem de saber repartir os diferentes labores. Por exemplo, pode ter um labor que uma pessoa, você identifica que ela é bom para isso. Então, você lhe assim, esse trabalho, esse labor, e saber identificar na equipe as diferentes pessoas, o que elas fazem melhor. Dessa maneira, você vê como distribuir, como distribuir o trabalho. O que elas fazem melhor. Outra coisa, para ser um bom líder, você deve ser inspirador. Isso quer dizer que você diz coisas que motivem as pessoas, as pessoas se sentem bem, querem te seguir. Por quê? Porque eles lhes inspiram a visão. Elas dizem, oh, eu quero seguir a esta pessoa. A esta pessoa, porque acho que ela tem uma visão. Então, as pessoas se juntam à tua visão. E se apropriam dessa visão, como se fosse delas. Entende? E outra coisa, deve ser bem comunicativo. Se você é comunicativo, tu és comunicativo. Tu sabes falar com as pessoas de diferentes culturas, não importando suas identidades. Pessoas que têm diferentes identidades, estilos de falar, outras línguas, outras étnicas, outras nacionalidades. Então, quando você sabe comunicar com todas as pessoas de uma forma gentil, gentil, te vê como muito, como se diz, agradável. Amei, ameio, ameia você. Ou a gente te quer seguir. Olha, porque a gente quer te seguir. Porque, veja, para ser um líder, tens de ganhar a gente. Quando a gente quer te seguir, estás caminhando no caminho que é muito bom. Entende? Então, para ser um bom líder, tens de fazer todas estas coisas que acabo de dizer aqui. E outra é, não podes ser tímido. Não podes ter medo das pessoas. Deve ser adiante com essas coisas. Entende? Então, se fazes assim, eu sei que você, como eu, pode ser um excelente líder. Parabéns, meus amigos, estou aqui na aula português 5. Muito prazer. Lembrem que Jesus Cristo te chama para lhes salvar, os salvar. Até logo. Até logo. Até a próxima. A gente se vê. Até logo. Tchau, tchau.